Olá, boa noite. Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, já reeleito para o próximo bienio, o deputado Humberto Coutinho colhe os frutos de um trabalho sério, pautado no cumprimento dos acordos, na palavra empenhada e no respeito pelos aliados e adversários. O deputado Caxiense tem sido o principal interlocutor do governador Flávio Dino, sobretudo naquilo que diz respeito às relações institucionais entre os poderes legislativo e executivo do Maranhão. Na avaliação dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Parlamento Estadual maranhense, o semestre encerrado nesta semana foi dos mais tranquilos e produtivos. A despeito da crise econômica que assola o país, agravada pela crise política, a Assembleia do Maranhão cumpriu à risca o papel que lhe cabe na Constituição do Estado. E dentro desse contexto, o presidente Humberto Coutinho tem se movimentado com a habilidade comum aos grandes líderes, sempre defendendo as prerrogativas dos mandatos de todos os 42 deputados estaduais, independente de posicionamento político e ideológico de cada um. Tal postura, inclusive, alçou o deputado Caxiense à condição de uma das maiores lideranças políticas do Maranhão, reconhecido até por grupos antagônicos ao projeto político por ele defendido e que foi fundamental na eleição do governador Flávio Dino. Interessante que o deputado Humberto Coutinho manteve à frente do Legislativo Estadual a mesma postura serena, equilibrada, por ele adotada quando prefeito de Caxias por dois mandatos consecutivos. Uma postura, diga-se de passagem, agregadora de quem lidera pelo argumento e pelo respeito aos aliados e aos adversários. Hoje é terça-feira, dia 19 de julho de 2016. O Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está entrando no ar.